Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho de notícia dentro do Free Fire. Sim, dessa vez chegou a tão sonhada Loja Misteriosa, cara. É, Loja Misteriosa, tava rolando um papo aí do Dino Azul, mas eu já vou explicar isso tudo pra vocês. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é dar aquele like esperto pra nós, né, meu irmão? Vamos dar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho, que é importante pra caramba. Vamos dar aquele likezinho esperto aí, quentão de like, beleza? Tô contando com você. Galera, a parada é a seguinte, a Loja Misteriosa, ela ainda não chegou aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui, ó, não chegou aqui no Brasil. Porém, tem fontes aí, que tá aparecendo aí na tela agora, que já está para chegar. A atualização já está para chegar aqui, ó, nesses anúncios aqui, ainda não chegou a Loja Misteriosa, mas ela já está para chegar. Como que eu sei disso? Porque já vazou em alguns lugares e também eu já vi essa Loja Misteriosa no site da gringa. Então eu vou sair aqui e vou entrar com vocês pra vocês verem. A gente tá indo pro servidor da Indonésia agora, a gente tá indo pro servidor da Indonésia, e no servidor da Indonésia já saiu essa tão sonhada, opa, tão sonhada Loja Misteriosa. Se vocês verem aqui, ó, na Indonésia eles estão dando algumas coisinhas aqui, não sei se isso aqui vai rolar também, tá ligado? Eles estão dando o ticket de diamante aqui pra gente, não sei se isso aqui é coisa porque eu sou mais novo aqui no servidor, não sei. Mas estão dando o ticket de diamante. Tem umas coisinhas novas aqui também, ó, que seriam essas safiras aqui, que você pode coletar ela aqui só de fazer login, ó, dar dano e o caramba, que é pra você ganhar para trocar. E aí você vai trocando isso daqui, ó, depois pela skinzinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Você pode trocar por uma caixa de arma ou futuramente você pode trocar aqui pela skin aqui do Anjo Azul. Eu não sei se vai rolar porque o da gente já tá rolando, o do DJ Maluco. Mas vamos ver se não chega mais pra frente aí. Então guarde também o do vermelho, se você não quiser o DJ Maluco, guarda porque o vermelho talvez seja pro Anjo Azul. Você clicando aqui em anúncios, você vai vir aqui, ó, na Moco Store. Sim, é a loja misteriosa. Então você vê aí, ó, a diferença da loja que eu acabei de mostrar pra vocês. A loja misteriosa deles tem três itens aqui, ó. Os itens, na verdade, são todos raros, né? Tem aqui a skinzinha, o personagem, não sei o quê. Tem aqui outros personagens, a Laura, a Caroline, o Rafael, o cara do surf, o bombeiro aqui. Enfim, você tem aí a chance de pegar. Eu não sei como é que funciona. Deixa eu ver aqui, eu quero esse aqui. Aí eu só clicaria e aí pegaria esse e o bombeiro. Sei lá, é isso? Eu não entendi. Ah, é isso sim, ó. Aí eu boto aqui o que eu quiser na loja misteriosa. Entendi agora. E aí seria as skins que eu quero e aí pra rodar custa 19. Como vocês estão vendo aí, custa 19 para rodar essa skinzinha. Então, a loja misteriosa já chegou lá. Deixa eu tentar entrar de novo aqui pra ver se eu posso escolher outro. Pelo jeito, eu acho que eu não posso. Eu tive que escolher aqueles lá e funciona dessa maneira. Você escolhe a skin que você quer e você troca por outro aqui. Que eu cliquei na do bombeiro lá, né? E mantive essa daqui. Então, essa é a loja misteriosa lá da gringa. Logo, logo, pode estar chegando aqui pra gente. Com custo de 19 também pra você rodar. Lembrando que em outros lugares, estavam dizendo que ia ser aí a 9. Ia ter a skin do dinossauro azul. A dinossauro azul. Pelo jeito, até agora não chegou o dinossauro azul, ó. Não tem nenhuma informação do dinossauro azul. Eu espero eu que chegue, porque na minha conta mesmo, eu não tenho o dinossauro azul. Eu tenho só aquele dinossauro, acho que é o verde, né? Sei lá o quê. Deixa eu ver ele aqui, ó. Pronto, entrei na minha conta aqui, ó. Se vocês verem, eu tenho a skin aqui do dinossauro. Tá vendo ele aqui, ó? Eu tenho a skin do dinossauro. Vou até colocar ele aqui. Será que é só clicar? Não sei como é que funciona. É só colocar aí, ó. Eu tenho esse dinossauro aqui, mas eu queria o dinossauro azul, cara. Eu queria o dinossauro azul. E tava rolando papo que ia sair. Vamos ver se vai sair ainda do Brasil. Porque na Indonésia não saiu, ó. Do Brasil está pra chegar. Tavam rolando papo do dinossauro azul. Então, quem sabe a gente não consegue o dinossauro azul. Porque eu quero. Eu quero. E se você também quer ganhar aí, meu irmão, o bagulho lá do cubo mágico, cara. Tem um monte de cubo mágico aqui, ó. Eu tenho um cubo mágico sobrando, cara. Tá vendo aqui? Eu tenho um cubo mágico sobrando aqui. Eu já tenho duas skins de cubo mágico. Eu tenho um cubo mágico sobrando. Se você quer ver como que pega esse cubo mágico, você clica aí em cima. Tá aparecendo aí em cima agora. Sim, você veja o que eu fiz pra pegar esse cubo mágico. E aí você consegue. Já é o terceiro cubo mágico que eu consigo. Um, dois, três. Então você clica e veja aí como fazer pra pegar esse cubo mágico. Fechou? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Assim que tiver mais atualização, eu vou trazer aqui pra vocês. E lembrando que tem uma paródia que vai sair ainda no canal. Uma paródia de Free Fire. Então fica alerta aí. Se inscreve no canal. Se inscreve pra sempre estar recebendo o vídeo. Ativa o sininho também. E aproveita e deixa aquele like esperto aí pra me ajudar, beleza? Então é isso, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau!